Eu acho que existem tantos textos de autoajuda por aí justamente porque muitas pessoas não passaram bem pela adolescência Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal Passamos 3 meses daquele maravilhoso quadro aqui no canal comentando comentários Então hoje eu vou comentar os melhores comentários desses últimos 3 meses que eu vi aqui no canal Eu adoro os comentários de vocês, como vocês sabem eu sempre interajo com vocês, respondo amo os comentários de vocês Terça-feira agora acabou de sair o vídeo daquele quadro Aliviando a Alma que é onde eu comento sobre os pedidos de ajuda de vocês os pedidos de conselhos, uma palavra amiga Então eu tenho sempre esses quadros aqui no canal pra vocês interagirem comigo em que eu vou responder as dúvidas de vocês eu vou falar com vocês Esse canal é altamente interativo Então se você já gostou desse vídeo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente no Instagram dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha, compartilha, compartilha e vambora pro vídeo Bem, vamos começar aqui com o comentário da Vanessa A Vanessa falou assim Juro que já imaginei a Sônia Abrão no fundo quando rolou o barulho Morri! Quem viu meu último vídeo do Aliviando a Alma sabe que tem uma hora que eu tava aqui falando e de repente fez um barulho e eu fiquei muito assustada eu olhei assim pra trás e cara, que susto não tinha nada eu não sei o que foi aquele barulho e quem tá falando aqui da Sônia Abrão pra quem assiste o canal do Diva Depressão sabe que o easter egg dos meninos é a Sônia Abrão easter egg são aquelas coisas que a gente fica procurando nos vídeos mas eu adorei esse comentário, Vanessa podia mesmo ser a Sônia Abrão aqui eu gosto tanto dos meninos do Diva, né? vai que ela tá por aqui também em espírito, né? Seguindo aqui, vamos pro comentário da Samanta a Samanta fez o comentário no meu vídeo sobre comprinhas na Ulta que a gente pirou lá na Ulta quem não sabe a Ulta é uma loja de maquiagem, skin care produtos pra cabelo tem tudo lá na Ulta é uma loja maravilhosa e a gente fica assim, perdida lá dentro a gente não sabe o que comprar por falar nisso, gente eu comprei uma base lá da Morphe porque eu queria uma base porque eu tava precisando de uma base pra pele e eu fui olhar lá essas marcas mais famosas Too Faced, Ecelodère, Lancome, Tarte e cara, tava muito caro tava tudo acima de 35 dólares eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar isso eu vi uma da Morphe a da Morphe tava 18 dólares é só uma maquiagem que eu tô precisando agora então eu vou comprar essa aí eu comprei essa da Morphe e eu tô usando aqui eu acho que tá legal eu espero que na câmera fique legal porque a minha câmera não é daquelas que você se vê eu só vejo como é que tá o produto final depois que eu tô editando o vídeo bom, mas vamos lá a Samanta falou assim aaaah quando eu fui aí na primeira vez vou pirar mesmo kkkk seria legal você fazer sorteio de vale compras pra nós kkkk Samanta, mas eu não tenho nem pra mim, Samanta eu tenho que comprar raramente vez sim, vez não muito raramente quando o Tom recebe nessa época do ano um pouquinho melhor porque ele faz hora extra aí eu posso comprar eu aproveitei que minha mãe tava aqui comigo aí eu comprei algumas coisas pra mim porque né, minha mãe né eu não tô trabalhando no Youtube ainda não está me pagando, gente ajudem esse canal vamos crescer esse canal porque eu preciso ganhar um dinheirinho pelo menos até pra fazer esse canal melhor pra comprar outra câmera aí eu vou poder fazer aquela coisa de você olhar assim pro lado aí tem uma outra câmera porque se eu olho assim pro lado não tem nada eu só vejo a minha mesa ali mesmo mas o dia que eu tiver dinheiro o dia que esse canal estiver assim ó bombando aí eu vou fazer sorteio quem sabe né quem sabe a Raquel Salles muito sabiamente fez o seguinte comentário uma mulher fazendo compras não quer guerra com ninguém esse foi o melhor comentário que você podia fazer e eu digo mais eu digo que uma pessoa fazendo compras não quer guerra com ninguém porque a gente tem esse estereótipo de que só mulher gosta de comprar mas gente, homem também gosta de comprar eles não gostam de comprar as mesmas coisas que a gente compra mas eles também gostam de comprar quem que não gosta de comprar nesse mundo consumista, gente? é impossível a gente não gostar de comprar eles que não sei eles podem gostar, sei lá de ferramenta eles podem gostar de comprar coisas pro carro se for gay pode ter outro foco pode gostar de roupa também tem gay que gosta de maquiagem tem todo tipo de gente não entra nessa pira de que só mulher que gosta de fazer compra pessoas que estão comprando não querem guerra com ninguém se tá comprando é porque tá com algum dinheiro se tá com algum dinheiro, gente tá um pouquinho mais feliz, vai? mas ela não falou só isso ela falou assim também eu todo mês digo que vou diminuir as comprinhas no caso mas não tem jeito amei seu vídeo e quero saber como ficou o bolo esse aqui do bolo porque quem não viu o vídeo eu tava fazendo comprinhas eu acho que se eu não me engano eu fui na Marshalls e depois a gente foi no supermercado pra comprar uns ingredientezinhos pra fazer um bolo e depois eu mostrei no meu Instagram porque agora, gente eu vou mostrar as coisas lá no Instagram pra vocês irem lá e começarem a me seguir no Instagram o Instagram também tem que bombar porque não adianta só o YouTube começar a crescer e o Instagram ficar assim tem que tudo crescer, gente aqui a gente trabalha com crescimento gente, muita gente comentou esse vídeo das comprinhas eu acho que como eu tava falando todo mundo gosta de fazer compra mas o Alex fez o seguinte comentário se já é bom fazer compra sendo pobre imagina sendo rico gente, imagina sendo rico é muito bom, gente porque aí você vai ter todos aqueles produtos que você quer você vai ter todas as maquiagens todas as bolsas todas as roupas o carro que você quiser os livros que você quiser sei lá, eu tô pensando aqui nas coisas que eu gosto, né imagina eu vou poder ter uma câmera eu vou poder ter todas as câmeras que eu quisesse se eu fosse rica imagina meu sonho, gente ter tudo quanto é coisa de tecnologia um computador de última geração ter um drone imagina eu fazer uns takes aéreos assim pro canal eu ia viajar pra altos lugares também ia fazer vários vlogs maneiríssimos pra vocês e ia gostar muito de fazer isso, gente o Starlight comentou assim quando a Lúcia tá falando em português ela chama o Tom meu marido de Tom mesmo tive essa impressão no começo do vídeo sim minha filha não chama meu marido de pai de daddy de father de nada ela só chama de Tom ele já se conformou que ele não vai ser daddy que ele não é daddy pra ela ele é papai então a gente força no papai Lúcia, fala papai Lúcia, fala papai Tom Tom não tem jeito eu não sei o que fazer já me falaram pra eu começar a chamar ele de papai mas eu acho muito estranho, gente sabe aquela coisa bem roceira assim tipo a mãe chama de pai e o pai chama de mãe ai não, não sei não curto essa coisa não acho isso estranho não é a minha não talvez se a gente tivesse feito isso no início teria ajudado agora esses dias ela deu pra chamar minha mãe de Jane Lúcia que é o nome da minha mãe a gente tá assim não, não é Jane Lúcia pra você pra você é vovó a Juliana maravilhosa fez o seguinte comentário tem que ter muito amor pra ver 5 minutos de anúncios mas vamos lá porque eu sei que é importante gente vocês não precisam ver o anúncio inteiro pelo amor de Deus quando eu peço pra vocês vejam os anúncios é só quando o anúncio for de 30 segundos se o anúncio tiver mais do que 30 segundos você assiste os primeiros 30 segundos e depois você pula tem gente que diz ah não porque não é bem assim porque a Tati da WebTV Brasileira falou uma coisa olha gente tudo bem mas foi só a Tati que falou isso nenhum outro youtuber falou dessa forma não que eu duvide da Tati mas assim pelo sim pelo não vamos continuar fazendo assim vamos ver os primeiros 30 segundos aí vocês pulam vamos ficar combinado assim tá de boa assim né eu acho que 30 segundinhos de propaganda só pra ajudar a amiga aqui não vai dar problema nenhum tamo certo assim tamo certo assim mas Ju obrigada viu eu sei que você fez pra ajudar de coração mas não precisa ver 5 minutos só os primeiros 30 segundos se o anúncio for só de 30 segundos você vê o anúncio inteiro e aí tá tudo bem gente teve esse cara aqui que surtou surtou nos comentários eu fiz um vídeo pra quem não sabe o meu vídeo mais famoso de todos é o meu vídeo falando de como eu e Tom nos conhecemos ele já tá com sei lá 37 mil visualizações que pra mim é nossa quanta visualização pra mim é muito e ele surtou ele fez o seguinte comentário isso é tudo mentira papo pra enganar otários internet só tem bandido e mulheres interesseiras é tudo conversa fiada eu fico pensando o quão amarga e quão triste deve ser a vida de uma pessoa assim poxa Davi que triste deve ser a sua vida pra acreditar que só tem gente interesseira na internet que só tem ladrão eu imagino que você tenha tido pessoas horríveis na sua vida eu só encontrei pessoas maravilhosas claro que a gente às vezes nem quando encontra um outro que é um embuste mas no geral as pessoas que eu conheci pela internet são ótimas inclusive eu conheci o meu marido pela internet então assim eu só tenho a agradecer e sinto muito que você tenha passado por isso e espero que se você tiver outras experiências pela internet que elas sejam melhores viu o Rafa fez um comentário super engraçado o Rafa estudou comigo na faculdade achei o comentário dele maravilhoso ele também é casado com um americano aí ele falou assim Lívia ser casado com um americano é aprender a comer panqueca e introduzir feijão pra eles re 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 sim Rafa assim aqui em casa a gente não come sempre o feijão não eu de vez em quando faço aí eu coloco no almoço aí a gente almoça por vários dias eu congelo etc aqui em muitas casas come-se o feijão vermelho o feijão que eles comem aqui é diferente do que se come no Brasil mas eles também comem feijão eles não comem o nosso feijão preto de todo dia e é diferente a forma que eles comem o feijão é diferente mas eles até tem mas da nossa forma não a Silvana me mandou a seguinte mensagem me dá uma dica do que conversar com um argentino que estou conhecendo está no comecinho e eu fico sem assunto com medo de falar besteiras e ele me acha chata miga você tem que ser você mesma conversa sei lá sobre o futebol se você não entende nada de futebol você fala que você acha uma besteira essa rivalidade porque afinal todo mundo é da América do Sul todo mundo tem que se dar bem todo mundo está ali hermanos sabe conversa com ele numa boa fala sei lá de que você gosta de poesia ou de literatura aí você fala do livro que você gosta do livro que você está lendo do que você gosta do que você não gosta pergunta a ele do que ele gosta se ele gosta de ler se ele gosta de séries se ele gosta de filme do que ele gosta entenda tenta saber um pouquinho da vida dele e se ele não responder se ele ficar meio evasivo aí você para ninguém merece ficar também toda hora conversando e tentando puxar assunto de uma pessoa que parece que não está afim de conversar a gente tem que conversar com pessoas que estejam na nossa vibe que tenham aquela vontade de conversar que demonstrem interesse porque essa cultura do desinteresse essa cultura do blazer sério isso me dá uma preguiça eu não entendo porque que as pessoas tem essa de ai eu não vou tanto demonstrar interesse porque sei lá a pessoa pode achar que eu estou desesperada seja você se você é desse jeito seja você e se a pessoa não corresponder próximo next é aquela coisa do homem é igual a ônibus passa um vem o outro atrás eu não sei se é bem isso não mas enfim vai ficar sendo assim tá bom gente aquela coisa bem chapolinho colorado muda completamente a frase mas foi bem isso você entendeu o sentido boa sorte a Cissa comentou assim se você me levasse para passear na Ulta ia ficar correndo atrás de mim igual da Lúcia Cissa com certeza mas olha só vou te falar uma coisa talvez fosse uma para um canto outra para o outro porque eu fico louca lá dentro eu não consigo ver uma coisa só eu vou lá dentro aí eu vou olhar hoje eu fui olhar como eu estava falando base para o rosto aí eu fui ver base aí eu fui ver sei lá eu fui ver lápis para o olho eu fui ver sombra aí eu comecei a olhar outra coisa é impossível você entrar lá e ficar só olhando uma coisa porque aquilo lá é o mundo quem não veio nos Estados Unidos e tiver para vir ou um dia quiser vir e gostar de maquiagem produtos para pele etc vá na Ulta que vale ó muito a pena não que seja o lugar ó o lugar mais barato do mundo até porque os produtos de lá são aqueles produtos das marcas que a gente mais gosta é muito mais barato do que no Brasil por exemplo vale muito a pena vá lá nem que seja para olhar o Igor comentou assim ele usou uma frase minha para comentar gente ser adolescente é um horror um horror e o pior é que depois não melhora Lispector Livia 2019 mensagens inspiradoras eu lembro desse vídeo eu estava falando da dificuldade de ser adolescente eu sei que tem muitos adolescentes que me assistem e eu fico tão feliz eu gosto de conversar com adolescente eu acho que a adolescência é um dos momentos mais difíceis da vida e eu acho que muitas pessoas não saem nunca da adolescência a adolescência é uma fase que você está se descobrindo que você está se entendendo que você não sabe quem você é e você ainda está entendendo o mundo porque você está saindo da infância em que tudo era dado para você e de repente as coisas não são mais dadas para você daquela forma você está querendo descobrir e entender como são as coisas do seu jeito e é tão difícil a gente descobrir as coisas do jeito da gente quando eu quis dizer que não melhora é porque muitas vezes a gente ainda não consegue entender as coisas por nós mesmos a vida é uma eterna tentativa e erro tem hora que a gente acha que sabe muito uma coisa a gente acredita muito numa pessoa a gente confia muito numa pessoa aí ela vai e estraga aquela amizade e ela muda completamente ela se torna outra pessoa eu acho que existem tantos textos de autoajuda por aí justamente porque muitas pessoas não passaram bem pela adolescência elas nunca saíram dessa adolescência elas estão presas ali no limbo em que elas querem ser adultas mas elas não sabem como ser adultas e ser adulta é muito difícil gente ainda mais que a gente está vivendo uma época em que parece que as pessoas estão cada vez mais infantilizadas a minha geração que é a geração Y é uma geração muito infantilizada não que a gente não tenha que ter o lado criança o lado criança é importantíssimo mas eu espero que as outras gerações as próximas gerações tenham a cabeça mais no lugar sejam menos preconceituosas eu espero que as próximas gerações sejam mais resolvidas do que a minha geração e isso de alguma forma é o estar preso na adolescência que eu quero dizer eu realmente espero eu tenho muita fé nas próximas gerações eu não sou saudosista gente eu não sou aquele tipo de pessoa que fica ai mas a minha geração era muito melhor porque na minha época não eu tenho horror a isso eu acho que as próximas gerações vão evoluindo eu espero demais que a geração da minha filha eu não sei nem mais qual geração que chamo hoje em dia que seja uma geração em que as pessoas saibam o que estão fazendo que tenham a cabeça mais no lugar e é isso que eu queria dizer com não melhora eu acho que para as pessoas da minha geração não melhora mas eu tenho fé que nas próximas gerações as pessoas ao se tornarem adultas vão ser melhores adultos do que nós somos ah foi o último gente eu achei que eu tivesse selecionado mais aqui mas não foi o último bom gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mandem sempre comentários eu sempre vou colocar os comentários se vocês quiserem eu faço comentando comentários mais vezes porque eu estou fazendo a cada 3 meses mas eu acho que está muito distante se vocês quiserem eu faço comentando comentários mais próximo um do outro posso deixar sei lá cada um mês e meio para dar um tempo também de vocês comentarem e tal não deixem de se inscrever mandem DM no Twitter mandem directs no Instagram e entrem sempre em contato comigo tá bom mandem também para Aliviando a Alma pedidos de ajuda pedidos de socorro dúvidas dicas pedidos de dicas e eu sempre vou falar com vocês tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima deixa eu ver se eu estou borrada na maquiagem ai meu Deus não não eu sei e depois a gente foi no supermercado para comprar um bolo olha eu espero eu imagino ah ah o Rafa é ah o Rafa me mandou e sim os americanos não tem a forma da gente comer não não melhora eu acho que para a minha geração por exemplo eu acho que pelo adeus eu acho que E aí